De Sol a Sol, de Norte a Sul, sempre atrás da notícia. Seja bem-vindo à 25ª Hora. Sempre à frente na informação. Futuro nunca mais chega. Na 25ª Hora, nenhuma notícia fica para trás. Não pode. É exatamente isto. E é esta a herança que vamos deixar. 25ª Hora, todas as noites, na TVI 24.